Olá, voltei. Agora estou aqui. Vejam onde irei ficar. Irei devorar vocês todos. Ah, não adianta se esconder de mim. Eu estou em todos os lugares. Vou acabar com todos vocês. Vocês me duvidaram. Vocês não me escutaram. Agora eu vou acabar com vocês. Vou na calada da noite. Aquele que tiver coragem de entrar no colégio. Quando o sol se pôr, virará vítima. Ah, 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 ah. Irei devorar vocês todos. Um a um. Ah, 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 ah. Pois agora estou dentro do colégio. Me escondo em todos os lugares. Pois sou uma sombra. Irei pegar vocês. Ah, eu sei tudo a respeito de vocês. Venham na frente do colégio fumar um cigarrinho Venham na frente do colégio namorar Venham na frente do colégio Venham crianças, vocês têm que vir Venham todos na frente do colégio Fazer coisas que eu adoro mal Você vem fumar uma maconha Venha, tem bastante aqui no colégio E eu adorarei pegar você Pois você será minha marionete É aqui que você gosta de ficar? Eu sei Eu sei